Cara, você provavelmente ficou sabendo do assalto ao banco da Caixa Econômica Federal que aconteceu lá em Criciúma, um município que fica em Santa Catarina. Bandidos fortemente armados invadiram uma agência da Caixa e levaram um valor estimado em 80 milhões de reais. Mas tem coisa que você não sabia sobre esse assalto. Você já parou pra pensar quanto custa planejar e executar um roubo a banco dessa magnitude? Bom, parece ser simples, só juntar as pessoas e ir lá e roubar. Mas a real é que tem um custo milionário por trás disso. E é isso que a gente veio te mostrar nesse vídeo. Então se você ficou curioso, assiste esse vídeo até o final que você confere tudo. Mas antes, solta a vinheta. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Ruka. Olá, galerinha. Pra quem não me conhece, meu nome é Agnaldo. E galera, como de costume, verifica se você está inscrito no canal. Se está ativado o sininho de notificações, para que você não perca nenhum vídeo que a gente posta aqui. Sem mais enrolação, bora ao que interessa, né Agnaldo? Rapaziada, o Brasil todo provavelmente já ficou sabendo do assalto ao banco que teve lá em Criciúma, em Santa Catarina. Se você não soube, mano, você provavelmente deve viver em um bunker isolado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente não vai entrar muito nessa questão do assalto, até porque outros canais no YouTube já fizeram vídeos sobre isso. Então se você quiser saber, é só dar uma pesquisadinha aí, beleza? Beleza! Hoje vamos falar sobre o custo financeiro para fazer um assalto ao banco. Então sem enrolar, vamos falar sobre isso. E galera, já vamos começar falando sobre o armamento que eles estavam. Entre os fuzis que eles usaram, estava a famosa K47, o .50 e o 762. Galera, para uma facção chegar a ter um fuzil, chega a custar aproximadamente 70 mil reais cada peça. Bom, rapaziada, vamos considerar que todas as armas usadas no assalto custassem 70 mil reais. Então a conta é bem simples, galera. É só a gente pegar os 40 fuzis e multiplicar por 70 mil reais. O que vai dar um valor total de 2 milhões e 800 mil reais. Agora vamos considerar o valor que eles deixaram espalhado na rua e os malotes que eles deixaram para trás. Vamos colocar mais um milhão. Seria 3,8 milhões de reais. Não vamos falar o preço dos explosivos que eles usaram, até porque não encontramos uma fonte confiável que falasse o preço. Agora também tem os coletes balísticos que eles estavam portando. Uma unidade comprada legalmente, sai por volta de 2.500 reais. Então vamos considerar esse valor. E 40 coletes sairiam por 100 mil reais. Nossa conta já foi para 3,9 milhões. Agora vamos falar sobre os carros que foram abandonados por eles. Entre os carros estava uma BMW X4, que custa aproximadamente 430 mil reais. Uma BMW X6, 567 mil reais. Um Tiguan Allspace, 150 mil reais. L200 Triton, 200 mil reais. Pajero TR4, 50 mil reais. Tucson, 40 mil reais. Range Rover Evoque, mais de 300 mil reais. Sem contar os outros carros que foram encontrados. Todos esses 10 carros, galera, somam um valor aproximado de 3 milhões de reais. Mas tem um porém. 9 desses 10 carros estavam blindados. Então já tem um valor a mais para a gente colocar nessa conta. Uma blindagem para um carro custa em média 60 mil reais. Mas isso pode variar muito do tipo da blindagem e do carro que vai blindar. Então vamos considerar 60 mil reais para cada carro. O que daria 540 mil reais em blindagens. Então galera, esse assalto custou por volta de 7 milhões e meio. Lembrando que esse é só um valor estimado, galera. Pode ter outros gastos, mano, que a gente não citou aqui, entendeu? E a conta pode subir para bem mais, entendeu? Aí a conta você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito. 50, 60, 70 mil. Enfim, comenta aí o que você achou desse vídeo. E se saiu barato fazer um assalto desse nível. Comenta aí que nós vamos deixar um coraçãozinho no seu comentário. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante para você ser notificado. E galera, talvez siga a gente lá no Instagram, mano. Que lá a gente posta outras coisas que a gente não posta aqui no canal. O link não vai estar aí na descrição, mas vai estar aparecendo aí na tela, beleza? É só você entrar lá e seguir. Enfim, galera, por hoje é só. Nos vemos em um próximo vídeo e falou!